Olá, está começando mais um programa pedido de vista, um espaço para que deputados e deputadas expliquem a você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio TV Assembleia seus projetos de lei. Hoje a gente recebe aqui o deputado Pepe Vargas do PT. Muito obrigado deputado pela sua gentileza para falar sobre um projeto que eu considero muito importante que é o um três três de dois mil e vinte e um que proíbe as instituições financeiras de ofertar aqueles contratos de empréstimo via ligação telefônica para aposentados e pensionistas deputado muito bem-vindo eu gostaria que o senhor explicasse basicamente o objetivo desse projeto que é de dois mil e vinte e um. Um prazer Marcelo estar aqui contigo no pedido de vista. De fato é um projeto que eu ingressei com ele dois mil e vinte e um. Depois de eu mesmo superar digamos assim determinadas dúvidas que eu tinha da possibilidade de ofertar um projeto dessa natureza. O que que é o objetivo dele? O objetivo dele é coibir, impedir, inibir que as instituições financeiras fechem contratos de crédito mediante mediante ligação telefônica. As pessoas principalmente aposentados e pensionistas que tem crédito consignado pelo INSS sofrem um verdadeiro assédio por via telefônica para assinarem contratos de crédito desta forma. O que que tínhamos competência legislativa para tanto? Porque havia alguns que diziam o seguinte, não, isso é sistema financeiro e sistema financeiro é prerrogativa exclusiva da união né? Legislativa. Então seria a competência privativa do Congresso Nacional votar matéria dessa natureza. Havia alguns estados da federação que haviam aprovado nas assembleias legislativas projetos dessa natureza e lá no ano de dois mil e um o Supremo Tribunal Federal julgou um desses casos e considerou que sim, que os estados têm competência concorrente dentro do escopo da lei de defesa do consumidor. Os estados podem legislar sobre o direito do consumidor, então a luz do direito do consumidor os estados teriam competência legislativa para legislar sobre isso. Então feito isso eu ofertei o projeto de lei. Esse projeto ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento ele se encontra na Comissão, se eu não me engano, de Finanças, para aguardando aparecer e ele diz o que? Ele diz o seguinte, que as instituições financeiras podem fazer propaganda, não tem problema nenhum, podem fazer propaganda das suas linhas de crédito, etc, etc. Mas quando for para fechar um contrato de crédito não pode ser mediante ligação telefônica, tem que mandar a cópia, seja por correio, seja por WhatsApp, seja por e-mail, tem que mandar cópia do contrato com as devidas cláusulas contratuais, onde a pessoa vai poder examinar qual é o prazo para pagamento, com tempo para avaliar, quais as taxas de juros, etc, etc. Inclusive tirar dúvidas com alguém que possa lhe tirar dúvidas. Bom, feito isso, se a pessoa concordar, aí pode assinar o contrato de crédito. Pode inclusive ser através de assinatura eletrônica, sem problema nenhum. Agora o que não dá é como é hoje em dia. A pessoa recebe uma ligação, muitas vezes nem sabe que está fechando um contato de crédito, depois toma um susto. Bah, mas vem cá, entrou um dinheiro na minha conta. Que dinheiro é esse? Ah, é um crédito. Ah, mas eu vou ter que pagar juros? Ah, sim, vai ter que pagar juros. Então, o objetivo é tão somente impedir a contratação do crédito via ligação telefônica. Porque a gente vê vários casos, né, deputado, que são noticiados na grande imprensa, de vítimas de golpes. E isso é corriqueiro. E essa questão que o senhor falou é fundamental, porque as pessoas têm que ter tempo para ler, porque esses contratos, geralmente, eles são de no mínimo umas dez páginas. E aí, como é que você vai fazer isso por telefone? Não, é que tá. As pessoas relatam exatamente isso, inclusive os PROCONs, né? Os PROCONs têm... Eu fui procurado por vários PROCONs de municípios que nos relatam isso, que é muito grande o número de queixas de pessoas que falam, mas eu não contratei um crédito. Não, vai lá ver, tem uma ligação telefônica que foi gravada, né? Só que a pessoa, muitas vezes, não compreende, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não tem compreensão de todos os elementos ali, acaba sem se dar conta, aquecendo com um... Na ligação telefônica, o senhor concordou com fazer o contrato, eles mandam o dinheiro, né? A pessoa recebe o valor, mas sobre esse valor vai pagar juros. Então, e às vezes as pessoas não querem esse crédito, né? Porque o crédito consignado, ele tá bem regulamentado até, né? Ele é o crédito mais barato que tem, é mais barato do que qualquer linha de crédito pessoal, crédito consignado para o aposentado, para o pensionista, ou mesmo para um trabalhador assalariado que ainda não se aposentou, se a empresa onde ele trabalha, o setor onde ele trabalha, opera com crédito consignado, ele fica mais barato, porque é descontado, no caso do aposentado pensionista, é descontado diretamente contra-cheque. E tem um limite máximo, né? Da sua renda que pode ser utilizada para tanto. E a linha de crédito mais barata que tem. Então, sob esse ponto de vista, eu não sou contra o crédito consignado, muito antes pelo contrário, acho que é uma questão importante, o INSS, ao negociar com as instituições financeiras, negocia uma taxa de juros mais baixa e tem um limite máximo da renda que pode ser utilizada para o crédito consignado. Muitas vezes a gente ouve dizer, não, mas tá todo o dinheiro do aposentado indo no crédito consignado. Não, no crédito consignado não é todo, tem um limite. Mas às vezes não é crédito consignado, a pessoa faz outro tipo de contratação de crédito, né? E acaba consumindo a sua renda, né? Então, eu tenho expectativa que esse projeto seja aprovado o mais rapidamente possível e já está pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência da possibilidade dos estados legislares sobre isso. E eu reapresentei o projeto, ele continua tramitando, ele não foi possível aprovar lá em dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, mas agora ele, eu diria que eu acho que ao longo desse ano a gente aprova ele, né? E vai ser uma boa ferramenta. Para as instituições que 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 não existe algum tipo, como como o senhor falou, havia a sua dúvida era se a Assembleia poderia legislar ou não. Nesse caso aqui foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E no caso de punição? Não, a, 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 se é que é. Não tem, uma vez aprovado o projeto de lei, não tem mais como fechar esse contrato de crédito, né? Bom, aí tem estabelece multa, estabelece multa também, né? Se, agora não me recordo exatamente o valor da multa, mas estabelece multa caso a lei não seja cumprida. Qual é que é a brecha, né? Nós não estamos legislando sobre o sistema financeiro, que regras do sistema financeiro, de fato, é prerrogativa exclusiva da União, o Conselho Monetário Nacional, enfim, tem todo um conjunto de regras, mas nós não estamos legislando sobre o sistema financeiro, nós estamos legislando sobre o direito do consumidor, né? É direito do consumidor, ao ter uma oferta de um contrato de crédito, receber por escrito, né? A, a cópia do, a proposta do contrato de crédito, com todas as suas cláusulas, para a pessoa poder ler, poder avaliar, fundamentalmente duas questões, o prazo e a taxa de juros. E a taxa de juros. Quanto que vai custar aquela linha de crédito para a pessoa. Porque geralmente são contratos extensos, né? Deputado, de quarenta e oito meses, enfim. É, tem de tudo que é tipo, né? E aí a pessoa, às vezes, acaba se passando, né? Uma pessoa nem sabe que contratou o crédito. Ela nem sabe que contratou. É uma pessoa de idade, como o senhor disse, né? O que os PROCONs recebem, e nós também recebemos, é isso, a pessoa diz, não, mas aqui, eu não fiz esse crédito. É. Não, mas como é que foi? Não, eu recebi uma ligação, eu não... Não, mas... Hoje em dia, até pelo WhatsApp é mais perigoso ainda, ou mensagem pelo telefone. Não, não, tá bom, não vou falar de golpe, né? De golpe é toda hora, né? A gente recebe N ligações dizendo, ah, aqui é do banco tal, tem uma compra, se você reconhece, digite um, se não reconhece, digite dois, pronto. E as pessoas, e eles pegam justamente o aposentado, que é a pessoa idosa, que que não tem já mais aquela vivacidade total, né? Mas até sob esse ponto de vista, porque veja bem, os bancos orientam pra não, pras pessoas não, não caírem. Não, não atenderem, porque banco não liga pra sua casa, né? Exatamente. Grande Banco, Banrisul, Itaú, enfim. Mas há instituições financeiras que ligam pra ofertar o crédito. Então isso também gera essa confusão, bom, se liga pra ofertar o crédito, né? Então não, pode fazer, fazer, pode fazer a propaganda, mas não fechar o contato de crédito. O que mais pra gente finalizar? O senhor gostaria de destacar e que foi decisivo, decisivo o que lhe pareceu fundamental pro senhor reapresentar essa, esse PL? Não, eu não tenho a menor dúvida de que essa é uma matéria legislativa bastante substantiva, tanto é assim, que como eu dizia, os PROCONs estão defendendo que ela seja aprovada, né? Como ali em 2021, 2022 não deu pra aprovar, né? Alguns deputados daquela legislatura achavam que era matéria privativa da União, e eu dizia, não, olha a jurisprudência que já tá pacificado, não tem o Tribunal, o STF que já pacificou essa questão, é perfeitamente possível, né? E agora nessa legislatura até o, como já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora é só o parecer de mérito. O relator da matéria, o deputado Cláudio Brancheri, alertou que a gente podia fazer uma pequena modificação no projeto, foi feita, ele pediu de volta o parecer, está oferecendo um novo parecer, um parecer favorável com uma pequena modificação, onde a gente não veda a propaganda. Propaganda é tudo bem. Sim. Agora. Porque da forma como estava redigido, podia dar margem a dizer que não podia nem fazer o telemarketing, digamos assim, né? Então, a ação de telemarketing, ela não é problema, não é problema o telemarketing, né? Agora, o que não dá é que a operação de crédito seja fechada mediante ligação telefônica, isso não dá. Então, esse aperfeiçoamento está sendo feito pra deixar claro que o telemarketing é possível, até porque o telemarketing gera emprego, gera renda, né? Tem pessoas que trabalham nessa questão. E pessoas sérias, né? Pessoas sérias, então o telemarketing não é o problema. O problema é fechar o contrato, a operação de crédito via ligação telefônica, aí não dá. Aí, portanto, uma uma boa notícia pra pra os senhores, as senhoras que, por ventura, são aposentados, pensionistas, um um projeto de lei que, se Deus quiser, deve ser aprovado ainda até o final deste ano. Deputado Pepe Vargas, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no pedido de vista. E assim a gente termina o programa desta semana, voltando na próxima edição. Até lá!